Bom, então no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre dois reforços confirmados para o Cruzeiro nessa atual temporada Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, destaques que veio então do futebol alagoano E também um que passou, né, pro futebol carioca e tudo mais, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes Quero falar também sobre dois atletas do Cruzeiro que começaram bem nessa temporada lá no futebol europeu E um desses inclusive gerando uma grana boa aqui para o Cruzeiro que eu ainda não tinha comentado no canal Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes Só de começarmos, aproveito aqui, ó, para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal Me chamo Gustavo e esse aqui é o canal Cruzeiro News Contei aí com a ajuda de vocês para chegar a uma dessa marca de 42 mil inscritos e 100 O YouTube está pegando o meu pé nesses últimos dias, né, cortando algo assim Alguns vídeos, para falar a verdade Se você puder realmente comentar aqui embaixo, curtir, com certeza me ajuda bastante Pode comentar qualquer coisa, qual que é o seu palpite para esse jogo entre Cruzeiro e Souza Ou um coração, enfim, qualquer coisa eu vou responder a todos vocês aqui embaixo, beleza? Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Igor Thiago Que foi vendido, né, lá para o Brentford da Inglaterra Quem acompanha aqui no canal sabe que eu já venho falando que era de se esperar Que o Igor Thiago ia para uma liga mais forte do futebol europeu Eu sempre achei ele com a cara do futebol alemão Mas o futebol inglês também eu acho que ele vai dar muito certo Indo para o Brentford da Inglaterra Que já foi anunciado, mas só vai chegar em julho, né Na Europa é mais comum isso, o cara ser anunciado e jogar só no meio do ano Enfim, ele que tem 22 anos de idade, foi comprado pelo Clube Bruges no meio dessa última temporada, né Tem um pouco mais de 8 meses lá E uma fase sensacional 41 jogos, 26 gols e 5 assistências Números ainda melhores do que ele vinha tendo lá no Ludogorex da Bulgária Que somou 53 jogos e 20 gols Então vai lá para o Brentford com um valor próximo da casa Se não estiver enganado agora, né O valor total da negociação foi por quase 160 milhões de reais Um valor realmente bem relevante Mais de 30 milhões de euros E quanto que o Cruzeiro fica nessa bolada, né O Cruzeiro vai receber, de acordo com a rádio Itatiaia Vou até deixar aqui créditos para o portal torcedores.com Algo na casa de 1,46% da negociação Ou seja, 2 milhões e 800 mil reais E outros clubes também vão receber um percentual Como, por exemplo, o VREFC, o Ludogorex e o Clube Bruges Porque a FIFA deixa um mecanismo de quase 5% Que é repartido entre os clubes formadores Então, pensa, o VREFC vai receber quase o mesmo tanto que o Cruzeiro Com certeza já dá para pensar em montar até um time relevante Para o próximo ano, quase 3 milhões de reais chegando para o Cruzeiro Muita gente falou que ele rendeu menos de 5 milhões de reais para o Cruzeiro Não foi bem assim Ele saiu em 2022, vendido Que eu achei um valor ridiculamente baixo Mas tudo bem Foi 3,6 milhões de euros fixos para o Ludogorex da Bulgária E aí, o Cruzeiro, quando ele foi lá para o futebol, lá da Bélgica Ganhou mais um valor próximo disso, tá Então, o Cruzeiro recebeu aí quase 6 milhões e meio nessa primeira ida dele Lá para o futebol belga Mais um percentual Então, uns 6 milhões e 700, 7 milhões de reais Mas essa venda, em definitiva, agora Para o Brentford, que vai gerar quase 3 milhões O Cruzeiro vai receber quase 10 milhões de reais pela venda do Igor Thiago O que é óbvio, né? É uma piada perto do que ele vale Até que o Cruzeiro fez o certo em manter um percentual de uma venda futura Igual foi quando ele foi para o Clube Bruges Mas o grande salto, o grande valor que ele poderia ter sido vendido É realmente, né? Nessa atual temporada para o futebol inglês Que foi o que aconteceu Mas o Cruzeiro não tinha mais 10% Porque se ele tivesse, pegaria 13, 15 milhões Infelizmente, não foi isso que aconteceu Bom, mais um aqui que eu quero falar com vocês É sobre o Stênio Até valeu demais o portal Crias da Toca Que colocou, né? Sobre a estreia dele Lá no futebol europeu que está indo muito bem O Stênio Lá no AVS de Portugal Então, ele foi lá para essa equipe O Cruzeiro, então, não definiu se vai emprestar Ou se vai ficar com um percentual A tendência que o Cruzeiro fique com um percentual do jogador Caso ele seja vendido E ele começou muito bem lá na equipe Quatro jogos, um gol e uma assistência Até deixei aqui, ó Que ele foi, no caso, o homem do jogo no último duelo E vitória da equipe Então, quatro jogos, um gol marcado E uma assistência lá no futebol europeu É um jogador que, na minha opinião, também tem muito potencial, né? Muita gente critica ele e tudo mais Mas, pô, o cara só tem 20 anos e já joga no profissional Desde 2020, né? Já tem quatro temporadas como profissional E só 20 anos Pelo Cruzeiro, somou até boas atuações Quando ele voltou de empréstimo e jogou a Série B Cinco jogos, dois gols Ano passado, então, em campo 20 vezes Em 2021 e 2020 Ele jogou também 18 jogos no profissional Foram aí 42 partidas pelo Cruzeiro Dois gols marcados e uma assistência Passou também no Torino Na equipe de base do Torino Em 2022, né? 2021, 22 31 jogos e 7 gols E agora, para essa sua segunda experiência Lá no futebol europeu Torcer, né? Para ele ir bem Até porque, se ele for bem Cruzeiro tem um percentual de olho, né? Numa venda futura Bom, então, quero falar agora sobre reforço Chegando para a equipe de base Vou deixar esse primeiro aqui, ó Vindo do CRB Créditos para o portal Crias da Toca Que trouxe essa informação, ó Um dos destaques do Campeonato Albuano Sub-15 de 2023 Lateral direito David Souza É o novo reforço do Cruzeiro Ele nasceu, então, em 2008 Estava na equipe Sub-17 E o jogador atuava, então, pelo CRB Onde era considerado uma promessa, né? Então, chegando aí para o Cruzeiro Até eu gostei dessa arte aqui, ó Ficou bem bacana Da assessoria dele Valeu demais É o portal também Crias da Toca Que trouxe essa informação E a chegada, então, do atleta Desejei a sorte para ele, né? Nessa sua passagem Até deixei aqui algumas fotos dele E tudo mais Jogando pelo CRB Apenas 15 anos Já vinha jogando Pela equipe Sub-17 Não temos muitos números, né? Dele, por exemplo Lá no CRB Contando outras competições Por ser uma categoria Por exemplo, jogadores muito jovens Não tem muitas informações Nesse sentido Mas sendo contratado Aí pelo Cruzeiro Desejei a sorte Não tem muito o que dizer É um jogador muito jovem Mas que, sem dúvidas Chama a atenção Por estar se destacando E chega para ser uma opção Na lateral direita Mesmo ele tendo 15 anos Já vinha jogando Pelo Sub-17 A tendência é que ele jogue Pelo Cruzeiro Pelo tipo Sub-17 mesmo, tá? De 2008 Pode deixar a sua opinião também Aqui embaixo nos comentários O que você tem achado Desse movimento Cruzeiro que vem buscando Opções de reforços Em todos os espaços, né? Possíveis E agora mais um Chegando, então Do futebol alagoano Bom, mais um aqui Anunciado é em relação Ao zagueiro Brian Vou deixar aqui para vocês Brian Campos Jogador que vem do Nova Iguaçu do Rio de Janeiro Vou deixar essa arte aqui Do Criança da Toca Valeu demais aí a ele Chegando então Para a equipe do Cruzeiro Ele que jogava Pelo time Sub-15 É muito novo, né? Ele joga Sub-13, melhor dizendo E tem aí apenas Pô, ele nasceu em 2010 Então tá aí com 13 anos de idade Muito novo realmente Já fez sua estreia Que foi na semana passada Pelo Cruzeiro Não consegui ver qual foi Esse jogo aqui Mas enfim Já fez a sua estreia Com a camisa da Raposa E vinha se destacando No Nova Iguaçu Que é um bom time revelador, né? E tem aí Inclusive ele deixou em destaque Como o Maldini Como a sua inspiração Para a zaga Bem bacana, né? O zagueiro aí Que tem um potencial Bem interessante Dois reforços Chegando nessa última semana Para o Cruzeiro, né? Que vem se movimentando Na base Até porque muitos atletas Da base Subiram para o time Profissional do Cruzeiro Ou foram negociados Na temporada passada Da categoria Sub-20 Mas lembrando Na categoria Sub-20 do Cruzeiro A maioria são jogadores De 18, 19 ou 17 anos E aí então Acaba que vai subir Jogadores no time Sub-17 O time Sub-17 Sobe jogadores No time Sub-15 Então é feito em cascata, né? E aí acaba que Vai ter a chegada De mais reforços Como os dois chegando até aqui Pode deixar a sua opinião Aqui embaixo nos comentários O que você acha Desse movimento Um destaque do CRB De Alagoas E outro também Do Nova Iguaçu Do Rio de Janeiro Mas foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça aqui De deixar seu like também Se inscrever em nosso canal Ajudar a gente a chegar A essa meta De 43 mil inscritos Aqui no YouTube Conto com a ajuda de vocês Vou deixar aqui também Nossas redes sociais Instagram, Twitter Tá aqui embaixo Você pode pesquisar lá também Cruzeiro News Que você já acha O portal aí mais relevante E lembrando, né? Comentar aqui embaixo Que me ajuda muito Comentar qualquer coisa O que você achou Dessas contratações Palpite pro próximo jogo E um coraçãozinho Que me ajuda bastante Valeu! Tchau! 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 Tchau!